Vocês ficam comentando aí que o começo do vídeo é palhaçada, que vocês gostam, porque eu fico dançando coisas engraçadas, músicas ridículas, enfim. Dessa vez eu vou colocar uma música séria pra dançar, pra mostrar pra vocês que esse canal é sério. Vai lá, amor, dá play. Dá você. Caraca. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Soleil. Ó, presta bem atenção. Seguinte, acabei de postar o vídeo tatuando umas costas inteiras e já comecei a gravar outro, porque aqui é vídeo de segunda a sexta, meu filho. Então, se você não for inscrito ainda, se inscreva. Estamos rumo aos 400 mil inscritos. E também dê seu like, porque a gente tá na meta de bater 10 mil likes no primeiro dia de vídeo. Há uns meses atrás, eu comecei a fazer a tatuagem do Seven. Começamos a tatuagem dele, só que não concluímos porque ele não aguentou. Sabe o negócio que você aqui não aguenta? Frouxa, ridícula. Que até pra botar um piercing no nariz, chora. Então, ele é desse jeito. E ele tá vindo hoje pra poder terminar. Só que a primeira sessão que eu fiz com ele, eu gravei há um tempo atrás. Então eu vou colocar aqui no vídeo também. Inclusive eu tô de cabelo rosa nesse vídeo. E aí depois a gente volta pra cá, pra terminar a tatuagem dele. É um pouco confuso, mas vocês vão entender. E aí depois da tatuagem dele, eu vou dormir, vou acordar e eu vou lá cortar meu cabelo, porque tá precisando. E eu também vou pintar de branco, caso o vídeo que eu acabei de postar pegue 15 mil likes. Eu não sei. Vocês já vão saber se eu vou pintar ou não, né? Que, no caso, agora eu não sei porque eu tô gravando o vídeo. Você tá vendo ele todo, mas eu ainda tô gravando o vídeo aqui, entendeu? Eu ainda tô aqui, ó. Dia 11 às 1h40 da manhã. Vocês tão vendo esse vídeo aí? Dia 13, eu acho, né? 12? Não sei. Tô com sono. E obviamente que eu vou filmar todo o processo. E depois eu ainda vou tatuar o Felipe pra vocês verem, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar. Vamos tatuar o Sevens. Inclusive, se você não para Sevens, vai deixar aqui todas as redes sociais aí na descrição. Debaixo. A do Tri, talvez... É, tem que ter sido. Se ele botar a musa até o final do vídeo, eu coloco. RACISTA! Já tatuamos o Tri. Ó, já fizemos aqui o Star Trek. Explica aí, mano, o que nós vamos fazer? Então, eu não, né? Você não tá. O que eu vou fazer em você? Agora, antes da gravação, tu deixa eu falar. Ó, é... Ele vai fazer uma tatuagem de um leão no de braço. Eu vou fazer uma tatuagem de uma tatuagem de uma tatuagem de uma tatuagem. O que você vai fazer? Porque... É... Então, galera. É... Não chegamos ao fim do vídeo porque o Sevens estava sentindo muita dor. Não aguentei. Ele não... Tipo assim, ele não aguentou. Tudo bem. Mas eu não sabia, né? Eu falei no vídeo. Essa... 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 A primeira tatuagem do Sevens. Verdade. Tá ligado? É... Ele já começou pelo antebraço. Exato. Dois mil anos depois. Essa música é a música do Sevens. Ele gosta mesmo. Eu lembro se uma vez ele ficou botonista, né? Future baseball. Basta com o meu pai. O que você fechou o braço todo? Tá. Porra. O maluco é brabo. Eu marco esse safado 8 horas da noite. Olha que horas são. 5,10. Eu tô de mudança. O cara trouxe tudo, ó. O cara me falou. Ah, isso aqui vem amanhã. Eu falei, vem dele. Amanhã. Tu vai se mudar pra onde? Vem logo. Mentira, tu vai mudar pro Rio? Vou, cara. Vai voltar pro Rio de Janeiro? Vou. Por quê? Michelle, vai todo mundo pro Rio. Gente, eu morri não. Calma, cara. Talvez. Vou explicar pra você o que aconteceu. Ele tinha vindo aqui começar essa tatuagem e terminar no mesmo dia. Ele não tava num dia muito bom, tá ligado? Moleque, quando fica no TP, né? Então, ele tava sensível. Não tava muito bem. Dois vezes, né? Então, eu ia falar uma só, pra não ficar tão feio. Não, cara. Tem que mandar tru, velho. Tem que falar isso mesmo. Ele veio duas vezes. Eu fiz, eu até comprei cocaína aqui, ó. Dermomax, ele deu ocaína 4%. Caraca, tá. Foi um amigo meu, farmacêutico, que falou. Não, os entretes. Como eu falei pra vocês, ele é streamer. E aí, ele vai abrir a live agora. Enquanto a gente tatua e eu gravo pro canal, ele vai tá ao vivo e a cores com os seguidores dele. O cara vem aqui pra casa, ó o que ele faz. Já desligou o meu computador, tirou o cabo do lugar. Já fez carioquia, isso aqui. Porra, esse tatuador ia top, hein? Bonitão ele, né? Bonitão. Beija bem pra caralho. Só tem, ó. E aí, tá todo assim um bolado ali. Quem sou o cara aí? Carioca, vai? Vai. Vai roubar assim. E aí, tá todo assim um bolado ali. E aí, rapazes, estamos de volta. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou. Ó, gente. Fizemos um leão pai e um leão filho. Dois leãozão. Curtiu, mano? Curti, curti. Tá doendo pra cacete, mas não chique. Tá nois. Gente, eu vou liberar ele. Desculpa qualquer coisa. Não, relaxa. Foram três sessões, né? Eu vou liberar ele que ele tá com mudança pra fazer. Daqui a pouco, né? É. Você vai dando um pouquinho. Você vai pro rio. Tem que arrumar porque eu vou botar as bagunas na caixa aí. Não quero nem imaginar. Então, pera aí que eu vou ajudar ele até. Inclusive, eu acho que ele vai levar as coisas lá fora e volto. Vamos pra outra câmera. Voltamos na outra câmeras. Tchau, Sérgio. Boa noite. E esse é o tal do mula. Tá ligado que os dois é do rio, né? Vamos fazer uns assaltos. Vamos se calhar. Vamos se calhar. Vai que o dono é otário. Não vai que não. Olha só, é nóis. É nóis. Caraca, tá muito frio, meu. Então agora nós vamos dormir. Porque amanhã nós vamos ir lá no Felipe cortar o cabelo. E se bateu a meta dos likes, nós vamos pintar de branco. E aí depois ele vai vir aqui pra casa e nós vamos tatuar. Aí é tão bom a edição, né, amor? A gente tá dormindo. E agora a gente tá... Acordado. Já estamos acordados. Já estamos de saída. Como é que ela tá, gente? Vocês não tem noção do frio que tá em São Paulo. Então, claro que a gente vai deixar ela bem quentinha, né, papai? Deixa ela quentinha. O Felipe marcou 10 horas e já são 10 horas. Estamos chegando no salão e é o seguinte. Esse casaco aqui, ele é horrível. Só que ele é muito quentinho. Então se eu pudesse, eu usaria ele em qualquer lugar. Só que como a gente vai no salão do Felipe agora, eu não vou chegar com esse casaco de dormir lá, né? Porque eu tô bonitão por baixo, você liga. Ai, meu Deus, nem vi que roupa eu tô botando. Chegamos. A camisa que eu vi é errada. Era a que tu dormiu. Não acredita, amor. Caraca, eu esqueci de trocar. Não é, não foi. Mentira. Tem que ver se ela tá suja. Tem comidinho. Eu esqueci. Tem que ver se ela tá suja que eu fico abuserado. Bom, suja não tá não, mas tá tudo amarrotada. Porque foi uma abuser que eu dormi. Era pra eu ter acordado, tirar do casaco. Não, não acredito. Vida, você tá de chinelo e meia. Mas tá muito frio. Você já viu muito o lugar? Já. Olha o lugar chique que a gente tá. Olha como é que eu tô. Eu tô caco. Galera, eu vou ter que dividir o vídeo de hoje em duas partes. Por favor, não me matem. Mas o vídeo ficou com 19 minutos. Inclusive, esse vídeo era pra ter sido postado 9 e meia da noite. E olha que horas são. 1 e 48. Esse horário é horrível pra eu postar. Mas como eu prometi, vai ter vídeo todo dia. A gente não tá mais no mesmo dia. Mas o que vale é a intenção. Como vocês podem ver, eu já pintei o cabelo de branco. E como eu disse, o vídeo tá muito legal. Então aguardem, porque amanhã, 9 e meia, o vídeo vai estar no canal. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, caso você não seja inscrito ainda, se inscreva. Estamos rumo aos 400 mil inscritos. E também deixe o seu like pra você passar a receber os vídeos. E pra gente bater a meta dos 10 mil likes no primeiro dia, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Yeah. Nooooh.